Música 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 Alguém consegue quebrar o sapank no mim? Não Esse? Esse é o sapank que você quer quebra, Guilherme? É isso aí Quebrei Gastei minha C4 Aish entrou, Aish entrou Aish entrou Entrou aonde? No bomb Entrou piano Entrou piano Ta piano Não sei, não, não Ligado, ta ligado Tô marcando pra baixo Pega ele no posto nem que eu pulo lá fora Oh, marquei a Aish Merda Vou mudar onde? Boa boa Dá o 5k Aish ta corredor No balcão, balcão Aish balcão Me deu uma bala Aish 4k Ta bom Pronto, fiz a camera Vem no marx Ok Só não to olhando, ta? Eu to olhando Oi? Ah velho, eu to tomando parada Caralho Vai entrar garagem Vai sair Não ta vendo nada Não, não, não Pegou cover Pegou cover Sai, sai, sai Ta da camela Você não pode mexer ela? Turilo Estou falando com a mãe dele Turmaiz ta la em baixo tambem, Aish Acho Acho Sai, 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 sai da câmera Vermelho, vou fazer um pixel aqui, ó Ah, mano Ele tinha drone na cozinha, velho Vai tomar no cu, velho Ah, mano, o jogo é muito ruim, velho Eu não quero jogar essa porra Ok Já tá dentro do... do trem Não, desculpa Da caixa da água, tá? Da água Já tá dentro da água, já tá dentro da água Como assim, velho? Se filmou Caramba! Eu tô aqui Passou, passou pro trem Tá no trem, tá ali, tá ali atrás da bomba Doite Câmera 2? Tá, tô olhando Tá no trem Para de esportar Boa, Sushi Boa, Sushi Mas a Twitch tava em cima, Sushi Tô olhando, tô olhando Desculpa Desculpa, eu não sei qual que é Corredor Ok Tô olhando de fora Tá um pouco difícil de ver qual é Porque o Grill tá segurando ela desde começo do jogo Tá fora, tá fora Tá vindo deitar, tá vindo deitar, tá vindo correndo Tira a cara Boa, Sushi Joga muito, velho Ó, tem um biblioteca Tem um marcando aqui, ó Onde eu marquei Cozinha Saiu ou não? Deixa eu ver Tô na padaria Tá deitado Morri, morri, morri pra garagem Tem garagem, tem garagem Volca de garagem Caramba, velho Tô dronando Pera, Sushi, segura Tá aqui ainda, recua Tô indo pra cozinha Não, não Parou, tô no corredor Tá no corredor Tá no corredor É, vai, vai, vai Tô olhando o drone Não, saiu, saiu Escada azul Escada azul Tá biblioteca Tá biblioteca? Entrou, entrou Entrou dentro do bomba Entrou dentro da B E fecha a porta Olha a câmera vermelha Olha a câmera vermelha Qual, seu drone? Sim, sim, sim Tô olhando Suave Féu marcado Meu Deus, que susto Foi em 30, rapaziada Dá pra trabalhar bem Ainda dá tempo Vai entrar no Natal não, mano? Marcos, vem Natal Vem Natal Vem Natal Tô indo Vem Natal Vem Natal Vem Natal Vem Natal Vem Natal Tá, pera Ó Até agora Peraí, peraí, peraí Desculpa Caiu, não tem ninguém Feeder Avança, avança, avança Tem que piram nessa Suxi jogando Tô a última aqui É o último aqui, velho É isto Tocou o sushi Tocou o sushi Linha do sushi Boa sushi Vou descer pro plant Relaxa, relaxa, relaxa Tá aqui, tá aqui, tá aqui, não vou me ouvir Eu escutei e passo Matando Se acertar é igual a digital Nossa, velho, olha que cheio, cara Meu amigo Meu Deus Meu Deus, ele caiu o sapão e foi surrotacionar e pisonar